E ponto de vendas hoje está aqui no Simplastique. Pra você que já reformou a casa inteira, chegou a hora de decoração, a parte final, aliás, a melhor parte, então vem pra cá porque além de uma grande variedade de produtos, tem um preço super acessível. E eu estou aqui com o Douglas que vai contar um pouquinho mais pra gente sobre os serviços oferecidos da Simplastique. Papel de parede mais barato da cidade, R$ 79 o rolo, a pronta entrega é importado vinílico. Muito bom, de verdade. Temos bastante peças prontas também, persiana pronta, você que já está no fim do ano, às vezes não consegue fazer, não consegue confeccionar. Tem cortinas prontas, vários tapetes também e os tecidos de parede maravilhosos que daqui a pouco a gente vai estar mostrando pra vocês. Ó, novidade, hein? Não quer pôr papel de parede, quer um custo-benefício melhor, tem também o tecido que também é super prático, não é mesmo? E a pronta entrega. Maravilha. Só que também, como você sabe, o Simplastique é preço maravilhoso e promoção pra você que é o que não falta. Isso aqui é um jogo americano, né? Isso aqui é um joguinho americano, a gente tem a pronta entrega e o cliente já leva na hora. Apenas R$ 1,60 cada um, gente. É preço imperdível. Só que tem muito mais coisa lá em cima, vamos conferir? Vamos subir? E gente, repara só na grande variedade de tecidos de parede, não é mesmo? E pra estofado também, viu? Pra estofar o sofá da sua casa também. E é impermeável. Impermeável e a pronta entrega. Maravilha. E ó, Simplastique quer deixar uma mensagem pra você. Eu queria desejar a todos os clientes e parceiros um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Estaremos trabalhando até o dia 22 do 12, às 15 horas, retornaremos dia 2 do 1. Maravilha. E quem quiser vir, qual endereço? Avenida Otávio Brego de Mesquita, número 412. Telefone? 2, 4, 6, 8, 80, 30. Vem pra cá. O lugar de decorar é aqui, pode vir. Música Música Música